O que é que eu tenho que sentir? Ai, Deus se afastou de mim, eu vou rezar, não sinto mais. É uma melosidade, é um negócio tão meloso, assim, ó, meu Deus do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né, assim que eu começo. Vai ver um carro, vai atrapalhar tudo. Vocês gostaram do meu topete de Superman? Então Deus virá. Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Sabe o que é o mimimi? Mimimi é quando alguém dá um beliscão, assim, numa criança, ela faz mimimi, 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 mimimi. É, mais ou menos isso. A pessoa fala assim. Ou então aquela assim, ó. Aqueles beiços inchados, parece que machigou uma abelha. As pessoas acham que as pessoas, sei lá, as pessoas acham as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas. As pessoas não, as pessoas, as pessoas, entendeu? Muitas pessoas. A alta taxa de, taxa de mortalidade, taxa, ficou rir, não dá. Não dá o tapa, sou eu. Esqueci de pentear o cabelo. Aí é impossível, né? Cada um versículo de Jesus Cristo, filho de Davi, e da ressurreição da filha de Lázaro. Que Lázaro? Meu Deus. Filha de Lázaro. Meus queridos. Ele vai fazer o sinal da cruz dizendo, meus queridos, é o fim da picada. Se você já tentou, se você, 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 o que é realmente o reino de Deus? Bom, o reino de Deus é o celular que caiu e me distraiu. Se você já tentou defender a fé católica, não interessa com quem você está discutindo, liberal, capitalista ou com o revolucionário marxista. Se com o ateu protestante, é o ateu protestante. Ela viveu no século XX, com os rins cingidos. Ela viveu no século XX, com os rins cingidos. E aí